Um porquinho, aqui electrocutadores vezes 2, 61 bolas de gelo, muito fixe, 15 megacervos, 3 barris de goblins e temos uma lendária, muito nice pessoal, muito nice, temos uma lendária, 5 príncipes pessoal, 5 príncipes, e bora lá estão a ver qual é que é a lendária que vem aí... Oi pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Hugo, mas vocês podem tratar por Demon e hoje estamos de volta ao Clash Royale, porque temos o desafio dos porquinhos reais com a bola de neve, já há algum tempo que eu não fazia um vídeo de Clash, mas hoje voltei, hoje voltei, e eu disse que não ia deixar de jogar Clash, e não quero deixar de jogar Clash, simplesmente estava aqui um bocado desinspirado, porque andava a levar muito na boca na leda, andava a ficar um bocado chato, mas hoje voltei ao Clash Royale, então bora começar por abrir aqui só estes baúzitos, ver o que é que temos aqui, 98 de ouro, uma boa torre de bombas, 12 goblins laceiros e um espelho, uma carta épica num baú de madeira, não foi nada bom, nada mal, temos ali um baú de super mágico que tem estado a acumular, e temos aqui um baú mágico também para abrir no final do vídeo, mas bora lá partir aqui então, para as batalhas dos porcos reais e o bola de neve, porque isto é tipo, é, são as cartas novas pessoal, vamos tentar jogar sempre com elas, sempre que conseguirmos vamos tentar escolhê-las, bora lá, temos já aqui a bola de neve ou os espíritos de gelo, vou já escolher os espíritos de fogo, temos o corredor também ou mineiro, acho que vou escolher o corredor, corredor é mais coisa, temos a máquina voadora ou os goblins lanceiros, acho que vou escolher máquina voadora, máquina voadora, se eu devia ter escolhido ali um golem, ou um gigante real, vamos escolher o golem, eu não gosto de gigante real pessoal, vocês sabem que eu odeio gigante real, vai lá ver, vai lá ver, bom, devia ter escolhido os espíritos de fogo porque era um counter para os porcos, esta que é essa, mas pronto, bora lá então, vamos ver o que é que ele vai fazer primeiro, provavelmente ele vai começar com os porcos, não, ok, ele veio com o gigante real, vamos largar o nosso príncipe aqui, ok, nice, vamos largar aqui o barril, e vamos fazer isto assim, o barril basicamente é só para limpar ali aqueles goblins pessoal, exatamente, está tranquilo, vamos largar ali o barril de goblins, porque não, já não vai, oh, ele mandou uma fireball, ok, ele tem fireball, hum, eu não devo ter os porcos, ele deve ter ficado com os porcos, quase certeza absoluta pessoal, mas ele acabou de gastar ali o exército de escolhidos, portanto, vamos de corredor, vamos de corredor, temos o combo de corredor com o barril de goblins, o que é sempre muito bem, é sempre muito bom também, aí vem novamente, acho que vou largar agora aqui então, já, isto, e vamos fazer assim também, conseguimos parar ali, não, eles ainda vão dar muito dano pessoal, vejam bem o dano que os porcos estão a causar, é simplesmente abismal pessoal, mas vamos nos preparar para lançar aqui o nosso barril de goblins, agora, nice, temos ali um barbarzito a defender, uau, bem jogado, muito bem jogado da parte dele pessoal, muito bem jogado, eu vou ter que fazer aqui uma cena, vou ter que tentar distrair este exército de escolhidos assim, desta maneira pessoal, nice, conseguimos distrair tudo, vejam bem, não vamos levar dano nenhum, e pronto, está tranquilo, ok, vamos mandar a bola de gelo, apanhamos ali aqueles goblins, ainda caso damos algum dano na torre, mas a minha preocupação são mesmo os porcos pessoal, como é que eu vou parar estes porcos, mas estamos quase aqui a entrar em dupla elixir, faltam 5 segundos praticamente, 5 segundos agora, portanto, vamos começar a largar aqui o nosso colmo, e já fiz bocaria, vou já perder esta torre pessoal, vou já perder esta torre, bom, mas a seguir vamos ter um push grande também, que ele muito dificilmente vai conseguir parar, portanto, está-se bem, não há de ser nada, a nossa máquina inovadora vai ficar aqui, está-se bem, aí vem o gigante real dele, vamos largar aqui o nosso príncipe, vamos guardar a bola de gelo para quando ele meter o exército de esqueletos, aí está o exército de esqueletos, ok, bola de gelo agora, e agora sim, podemos largar então aqui o nosso brilho de goblins, vamos fazer uma push brutal pessoal, vamos fazer isto, e fazemos força ali daquele lado também, assim, começamos a fazer pressão pessoal, nice, está tranquilo, e a torre dele também vai cair, e temos aqui uma forte, forte hipótese de dar 3 coroas, vamos dar 3 coroas, vai ser fácil, está feito, 3 coroas, haha, grande vitória, logo assim a abrir pessoal, bora já saltar para outra batalha, temos clone ou espanho, acho que isto é a pior escolha que existe, mas se nós conseguirmos os porcos, eu vou levar o clone pessoal, porque eu tenho a expressa de ter os porcos no nosso deck desta vez, e agora temos o mega cavaleiro aos gigantes, eu vou levar o mega cavaleiro, porque o mega cavaleiro é counter aos porcos também, e o veneno também, mas o veneno, eu não lhe vou dar o zap, eu não lhe vou dar o zap, em último caso ele fica com o veneno, fica mais caro para ele, e vamos pegar aqui também os guardas, bem, isto está aqui uma cena um bocado triste, para lá ver como é que isto vai correr, haha, ainda não tenho os ícones novos, portanto, boa sorte, temos o fantasma real, temos os goblins lanceiros, vamos começar por largar aqui os goblins lanceiros, mas aí vem ele com os porcos, com os porquinhos, e eu vou ter que largar aqui um fantasma real, e vou largar aqui um mega cavaleiro, isto é, basicamente eu não tinha aqui muito, muito por onde fugir, vamos ter que largar aqui uns guardas, para tentar limpar este gigante muito rapidamente, porque ele está a causar aqui muito dano pessoal, está nice, e agora, vamos fazer, vamos fazer o que? vamos fazer isto assim, colunamos tudo, ahhh, bem jogado da parte dele, muito bem jogado, mas ainda houve ali bué de guardas que sobreviveram, portanto aquela torre vai à vida pessoal, muito bom, muito bom, sim senhor, até podíamos tentar ir já aqui para um rastro de três coroas, mas não vamos fazer isso pessoal, não vamos fazer isso, vamos fazer antes assim, vamos largar aqui o bebê dragão, o bebê dragão também é fixe para matar os porcos, embora seja um bocadinho lento, mas pronto, vamos largar aqui barril de esqueletos, e vamos largar também fantasma real, antes assim, ok, o barril de esqueletos vai arrebentar, e o fantasma real vai ficar a tancar tudo, e o dragão, e acho que ele desistiu do jogo pessoal, acho que ele desistiu do jogo, portanto, está-se bem, vamos fazer aqui outra vez o clone, e pronto, está feito, grande vitória, muito easy, muito easy, e aqui contra o Jordan, do JW Royale, bora lá então, mais uma batalha, temos três mosqueteiras ao bruxa pessoal, e eu vou escolher a bruxa, porque a bruxa é das cartas mais fortes neste tipo de desafios, e depois temos o príncipe das trevas ao mineiro, eu vou levar o príncipe das trevas, o príncipe das trevas sempre dá para fazê-lo um bocadinho tanho, não lhe posso dar, não lhe posso dar o gigante, não lhe posso dar o gigante, não, não lhe posso dar o gigante, vou ter que ficar com o gigante, porque o gigante e a bruxa são sempre nice, e vamos pegar a bola de gelo, portanto, bruxa gigante, o príncipe das trevas, temos aqui um bom combo, temos aqui um bom combo, bora lá ver, ainda não tive a oportunidade de jogar com os porcos, só joguei com a bolinha de gelo, bora lá então, vamos começar o quê? Vamos começar com a bruxa, talvez, vamos de bruxa, ok, ele vem já com os porcos, nice, nós vamos usar aqui a nossa torre de tesla, ok, e vamos meter aqui o príncipe das trevas, oi, o príncipe das trevas dá cabo ali dos porcos, está-se bem, não vamos fazer mais nada agora, ele limpou-nos a bruxa, e sabemos que ele tem o relâmpago, portanto, ele vai deixar o príncipe das trevas conectado na torre, bárbaras de elite, pessoal, bárbaras de elite, ok, vamos largar aqui o nosso bebê dragão, bebê dragão, e a seguir vamos meter o corredor, pessoal, ok, vai corredor, vai corredor, 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 vamos tentar, não, não vale a pena usar aqui a nossa bola de gelo, vamos antes usar aqui um zap, ah, este zap foi um bocadinho assim, quase, este zap foi assim um bocadinho coisa, vamos ter que largar aqui isto, tem que ser, e vamos ter que ignorar aquele minato, e agora a seguir não vou conseguir parar os porcos dele, a não ser como é o príncipe das trevas ou a minha bruxa, mas o problema da minha bruxa é o relâmpago dele, mas pronto, estamos aqui, falta 40 segundos mais ou menos para o duplo elixir, e vamos começar um push de gigante, vamos começar um push de gigante, exatamente, acho que é boa ideia, ok, 3 mosteiras, pessoal, 3 mosteiras, agora sim é preocupante, temos que meter o gigante aqui, não nos vamos preocupar muito com aquela mosteira daquele lado, e vamos tentar esperar aqui um pouco, isto sim, isto é complicado, vou ter que fazer assim e assim, e aquele gigante ali vai ter que, vou tentar fazer aqui isto, era suposto ter trazido aquela musqueteira cá para este lado, não aconteceu pessoal, não aconteceu, aquelas musqueteiras vai ficar um bocado chata, vou usar aqui um zap, para não levar muito dano dela, e está-se bem, estamos em duplo elixir, portanto, bora lá começar o nosso push de gigante, e ele vai tentar usar as 3 mosteiras novamente, desta vez nós vamos usar a bruxa mais afastada da torre, mais afastada da torre, vamos meter aqui o bebê dragão, ok, e vamos meter a bruxa aqui mais à frente, ok, o bebê dragão levou com o lightning, está tranquilo, vamos meter também o príncipe das trevas, e agora vamos preparar isto aqui para as 3 mosteiras dele, não, não, vamos meter um corredor deste lado pessoal, vamos largar mais um gigante aqui, e mais um bebê dragão, porque este gigante vai continuar a empurrar tudo para a frente pessoal, vejam bem, vejam bem, vejam bem, vamos fazer isto, portanto, aquela torre vai cair pessoal, nem me vou preocupar muito, vamos meter aqui uma bruxazinha, só porque, sim, só porque o que acontece, está feito, vitória, foi um jogo bacana esta contra o Rabi, e aquelas 3 mosteiras estavam ali assim um bocadinho, mas lidámos bem com a cena, lidámos muito bem com a cena, sim senhor, fizemos 3 vitórias pessoal, e eu não vou estar a prolongar muito mais o vídeo, vamos abrir aqui, tem aqui o que, coletar esta recompensa, ok, olha o Master Game a mandar invite para batalhas, espera aí amigo, estou a gravar, vamos abrir aqui, este pau da croa, 1093, 2 gemas, desbloquearmos a bola de gelo, que é sempre bem, mais aqui uns patifes, um prince das trevas, e aqui 12 anietos de batalhas, muito nice, temos aqui mais qualquer coisa para coletar também, mais bolinhas de fogo, fixe, nice, se vocês aguentaram até aqui, muito obrigado pessoal, não se esqueçam de deixar aquele like, inscrevam-se aí no canal, e carreguem no sininho, para receber as notificações de todos os próximos vídeos, porque eu vou continuar a trazer conteúdo de Clash Royale, pessoal, fiquem descansados, que eu não vou desistir do Clash Royale, bora lá abrir aqui, o baú mágico pessoal, bora lá, 1408 de ouro, desbloquearmos os porcos, nada mau, um porquinho, aqui eletrocutadores vezes 2, 61 bolas de gelo, muito fixe, 15 megacervos, 3 barris de goblins, e temos uma lendária, muito nice pessoal, muito nice, temos uma lendária, 5 príncipes pessoal, 5 príncipes, e bora lá estão a ver, qual é que é a lendária, que vem aí, oi, oi, um lava hound, eu ainda não tenho estado a evoluir as minhas cartas lendárias, para além do mag eletric, mas tenho que começar a fazer isso, sem dúvida, começar a upar as minhas cartas lendárias, e pronto pessoal, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido até aqui, e como sempre, fiquem bem, e até à próxima, E aí E aí E aí E aí E aí